Música 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 Quem quer dinheiro, o apriãozinho vai subir Qual o tempo veio, o aprizaí, o sol do palinho Qual é a música que sabe cantar e... Quem quer dinheiro, o apriãozinho vai subir E as coisas de trabalho, de beleza de arquidório A gente vai cantar, é a vontade de se ver O amor de se ver, eu gosto de você Em nome do amor, eu quero amor de você Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É um amor de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É a humilha alegria, se o santo vem aí Vamos cantar, vamos brincar, se o santo vem aí É a humilha alegria, se o santo vem aí Olha que voz, a excelência de destino Parece que o santo vem aqui Hoje ele cresceu, ele cresceu, ele cresceu E o sorriso, e o fogo, o fogo Foi caro, foi concentração E o rio do chameiro, esse artista é o direito A força da missão, foi por uma vida cheia Hoje nós temos que cantar, vai lá benchar Hoje em dia, vem lá бывает Hoje em dia, vem lá, vai chorar Sei afinal A equipe à similar Algumro grande como a nossa família Para a sua família E já飯ai A nossa família O que é Não lembrou É a chameiro É Se o santo vem aí Para a sua família Para a sua família Para a sua família Para a sua família E a qualidade Onde é o mundo? Quem sabe cantar e dizer? Quem quer dizer esse homem? Onde é o mundo? Onde é o mundo? Onde é o mundo? Tem o mundo? Onde é o mundo? Onde é o mundo? Quando é a esperança? Onde é o mundo? A festa de uma noite? Que boa noite? Onde é o mundo? Mas tem muito! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.